Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 2, Nosso Colégio. Há risco de nosso colégio ser desviado de seu desígnio original. O propósito de Deus foi dado a conhecer que nosso povo tenha a oportunidade de estudar as ciências, aprendendo ao mesmo tempo os reclamos de sua palavra. Deve fazer-se conferências sobre temas bíblicos. O estudo das Escrituras deve ter o primeiro lugar em nosso sistema de educação. De grandes distâncias são enviados alunos a fim de estudarem no Colégio de Battle Creek com o exato objetivo de serem instruídos por meio das preleções sobre assuntos bíblicos. Mas, por um ou dois anos passados, tem havido certo esforço para moldar nossa escola de acordo com outros colégios. Assim sendo, não nos é possível incentivar os pais a enviar seus filhos ao Colégio de Battle Creek. A influência moral e religiosa não deve ser deixada para trás. Em tempos passados, Deus atuou por meio dos esforços dos professores e muitas pessoas viram a verdade e a abraçaram, voltando para casa a fim de viver daí em diante para Deus. E isso em virtude de sua estada no colégio. Vendo que o estudo da Bíblia era uma parte de sua educação, foram levados a considerá-la como um assunto de grande interesse e importância. Pouca atenção tem sido dispensada a educação de jovens para o Ministério. Esse era o principal objetivo no estabelecimento do colégio. De maneira alguma deve ser isto passado por alto ou considerado como assunto secundário. Por vários anos, entretanto, poucos têm saído dessa instituição preparados para ensinar a verdade a outros. Alguns que ali chegaram à custa de grandes gastos, tendo em vista o Ministério, têm sido animados pelos professores a tomar um curso completo de estudos, ocupando vários anos e para obter meios a fim de levar a cabo esse plano, entraram no ramo da co-portagem, abandonando a ideia de pregar. Isso está completamente errado. Não dispomos de muitos anos para trabalhar. E os mestres e o diretor deviam achar-se possuídos pelo Espírito de Deus e agir em harmonia com sua vontade revelada, em lugar de executar seus próprios planos. Estamos perdendo muito todos os anos por não darmos atenção ao que Deus tem dito a esse respeito. Nosso colégio é designado por Deus para satisfazer as necessidades deste tempo de perigo e desmoralização. O estudo de livros apenas não pode proporcionar aos estudantes a disciplina de que necessitam. É preciso estabelecer uma base mais ampla. O colégio não foi fundado para receber o cunho da mente de homem algum. Os mestres e o diretor devem trabalhar em comum acordo como irmãos. Espera-se que se consultem mutuamente, bem como busquem o conselho de pastores e homens de responsabilidade e, acima de tudo, a sabedoria do alto, a fim de que todas as decisões quanto à escola sejam de molde a receber a aprovação de Deus. Não é o propósito da instituição dar aos estudantes o mero conhecimento de livros. Essa espécie de educação pode ser obtida em qualquer colégio da região. Foi-me mostrado que é alvo de Satanás impedir que se alcance o verdadeiro objetivo para o qual o colégio foi estabelecido. Embaraçados por seus enganos, raciocinam os dirigentes segundo o costume do mundo e copiam os seus planos e imitam suas maneiras. Mas, em assim fazendo, não estão à altura da mente e do Espírito de Deus. Necessita-se de mais ampla educação. Uma educação que exija de professores e do diretor consideração e esforço que a mera instrução nas ciências não requer. O caráter precisa receber a devida disciplina para atingir seu desenvolvimento máximo e mais nobre. Os alunos devem receber no colégio preparo capaz de habilitá-los a manter posição respeitável, honesta e virtuosa na sociedade em oposição às desmoralizadoras influências que estão corrompendo a juventude. Bom seria que se pudesse ter junto ao nosso colégio terra para cultivo, bem como oficinas sob a direção de homens competentes para instruir os alunos nas várias modalidades do trabalho manual. Muito se perde pela negligência de unir o esforço físico ao mental. As horas vagas dos alunos são muitas vezes ocupadas com divertimentos frívolos que enfraquecem as faculdades físicas, mentais e morais. Sob a aviltante força da condescendência com o sensual ou a precoce preocupação com o namoro e casamento, muitos alunos deixam de atingir o nível de desenvolvimento mental que de outro modo alcançariam. Devem os jovens ser cada dia impressionados com o senso de sua obrigação para com Deus. Sua lei é de contínuo violada, até mesmo por filhos de pais religiosos. Alguns desses mesmos jovens frequentam antros de dissipação e, em consequência, são afetadas as faculdades da mente e o corpo. Tais pessoas influenciam outras a seguir sua perniciosa conduta. Assim, enquanto dirigentes e professores estão dando instruções sobre ciências, Satanás, com infernal astúcia, está exercendo toda energia para obter o controle da mente dos alunos e levá-los à ruína. Falando de modo geral, os jovens não têm senão pouca força moral. Esse é o resultado da negligenciada educação na infância. O conhecimento do caráter de Deus e de nossas obrigações para com ele não deve ser considerado como coisa de pouca importância. A religião da Bíblia é a única proteção para os jovens. Moralidade e religião devem receber especial atenção em nossas instituições educativas. A Bíblia como livro de texto. Nenhum outro estudo enobrecerá cada pensamento, sentimento e aspiração como o estudo das Escrituras. Esta sagrada palavra é a vontade de Deus a nós revelada. Nela podemos descobrir o que Deus espera dos seres formados à sua imagem. Nela podemos aprender como aperfeiçoar a vida presente e como assegurar a vida futura. Nenhum outro livro pode satisfazer as indagações da mente e os anseios do coração. Ao obter o conhecimento da palavra de Deus e dar de ouvidos, podem os homens erguer-se das maiores profundezas da ignorância e degradação para se tornarem filhos de Deus, companheiros de anjos sem pecado. O claro conceito do que Deus é e do que Ele requer que sejamos nos dará outra visão do ser humano. Aquele que estuda corretamente a palavra sagrada aprenderá que o intelecto humano não é onipotente, que sem o auxílio que ninguém senão Deus pode dar, a força e a sabedoria humanas não passam de fraqueza e ignorância. Como poderoso meio de educação, a Bíblia não tem rival. Coisa alguma comunicará tanto vigor a todas as faculdades como quererem os estudantes compreender as maravilhosas verdades da revelação. A mente se adapta de maneira gradual aos assuntos sobre os quais se lhe permite demorar. Se só se ocupa com assuntos comuns, com exclusão de temas grandes e altíssimos, tornar-se-á mesquinha e enfraquecida. Se nunca for solicitada a lidar com problemas difíceis ou obrigada a compreender verdades importantes, depois de algum tempo, ela quase perderá o poder de crescimento. A Bíblia é a mais vasta e mais instrutiva história que os homens possuem. Ela veio pura da fonte da verdade eterna e uma divina mão preservou sua pureza através dos séculos. Seus brilhantes raios penetram o mais distante passado, onde a pesquisa humana tenta em vão chegar. Só na palavra de Deus encontramos um relato autêntico da criação. Nela contemplamos o poder que lançou os fundamentos da terra e estendeu os céus. Somente aí podemos encontrar a história de nossa raça, não contaminada pelo preconceito ou orgulho humano. Na palavra de Deus, a mente encontra assunto para a mais profunda reflexão, a mais sublime aspiração. Por meio dela podemos manter comunhão com patriarcas e profetas e ouvir a voz do Eterno falando com as pessoas. Ali contemplamos a majestade do céu a humilhar-se para se tornar nosso substituto e penhor, para sozinho enfrentar os poderes das trevas e alcançar a vitória em nosso favor. E uma reverente contemplação de temas como esses não podem deixar de sublimar, purificar e enobrecer o coração. E ao mesmo tempo inspirar a mente com renovada força e vigor. Se a moralidade e a religião devem existir em uma escola, isso tem de ser estabelecido por meio do conhecimento da palavra de Deus. Talvez alguns argumentem que se um ensino religioso for tornado preeminente, nossa escola ficará impopular. Que os que não pertencem à nossa fé não apoiarão o colégio. Muito bem, nesse caso vão eles para outros lugares, onde encontrem um sistema de educação conforme desejam. Nossa escola foi estabelecida não meramente para ensinar as ciências, mas com o objetivo de ministrar instrução nos grandes princípios da palavra de Deus e nos práticos deveres da vida diária. Essa é a educação de que tanto se necessita nos tempos atuais. Se uma influência mundana tiver que dominar nossa escola, seja ela então vendida aos mundanos e assumam eles o total controle. E os que investiram seus recursos nessa instituição estabelecerão outra escola para ser dirigida não de acordo com o plano das escolas populares, nem segundo a vontade de diretores e mestres, mas de acordo com o plano especificado por Deus. Em nome de meu mestre, rogo a todos quantos se acham em posição de responsabilidade naquela escola que sejam homens de Deus. Quando o Senhor nos exige ser distintos e peculiares, como podemos nós cobiçar popularidade ou buscar imitar os costumes e práticas do mundo? Deus declarou ser desígnio seu, possuir na região um colégio em que a Bíblia tenha seu devido lugar na educação da juventude. Faremos nossa parte por cumprir esse desígnio? Pode parecer que os ensinos da palavra de Deus não tenham senão pouco efeito sobre a mente e o coração de muitos estudantes, mas se a tarefa do professor tiver sido desempenhada em Deus, algumas lições da verdade divina subsistirão na memória até do mais descuidado. O Espírito Santo regará a semente semeada e ela muitas vezes brotará depois de vários dias e dará fruto para a glória de Deus. Satanás está de contínuo procurando desviar da Bíblia a atenção do povo. As palavras de Deus aos homens as quais deviam receber nossa primeira atenção ficam negligenciadas pelas sentenças da sabedoria humana. Como pode aquele que é infinito em poder e sabedoria tolerar assim a presunção e a afronta de homens? Por intermédio da imprensa, conhecimentos de todo tipo são colocados ao alcance de todas as pessoas. E, todavia, quão grande é na comunidade em geral a depravação moral e quão superficiais as consecuções mentais? Se tão somente os homens se tornassem leitores da Bíblia, estudantes da Bíblia, muito diferente seria o estado de coisas que haveríamos de ver. Em uma época como a nossa, cheia de iniquidade e em que o caráter de Deus e sua lei são igualmente olhados com desdém, o especial deve ser o cuidado tomado em ensinar a juventude a estudar, reverenciar e obedecer a vontade divina revelada. O temor do Senhor está se extinguindo do espírito de nossos jovens, devido à sua negligência de estudar a Bíblia. O diretor e os professores devem manter viva a comunhão com Deus, colocando-se firme e destemidamente como suas testemunhas. Jamais por covardia ou política mundana seja permitido que a palavra de Deus fique para trás. Os alunos crescerão intelectual, moral e espiritualmente com o seu estudo. Objetivo do colégio Nosso colégio está hoje em uma posição que Deus não aprova. Têm sido mostrados os perigos que ameaçam essa importante instituição. Se seus responsáveis procurarem alcançar as normas do mundo, se copiarem os planos e métodos de outros colégios, o desagrado de Deus recairá sobre nossa escola. Chegou o tempo de eu falar decididamente. O propósito de Deus no estabelecimento de nosso colégio foi exposto de modo claro. Há urgente demanda de obreiros na pregação do Evangelho. Jovens que desejam entrar no ministério não podem gastar numerosos anos para obter educação. Os professores deviam ter sido capazes de compreender a situação e adaptar sua instrução às necessidades desta classe. Vantagens especiais deviam ter lhes sido concedidas de um breve, embora completo, estudo dos ramos mais importantes que os capacitasse para o seu trabalho. Foi-me mostrado que isso não tem sido feito. O irmão poderia ter feito muito melhor trabalho do que realizou pelos que estavam se preparando para ser obreiros. Deus não se tem agradado de sua conduta nessa questão. Ele não se tem adaptado à situação. Homens que deixaram seu campo de trabalho com considerável sacrifício a fim de aprender o que lhes fosse possível em pouco tempo nem sempre têm recebido aquele auxílio e encorajamento que deveriam receber. Homens que chegaram à idade madura e que possuem sua própria família têm sido submetidos a desnecessárias complicações. O irmão é pessoalmente muito sensível, mas ele não percebe que outros podem sentir o peso do ridículo, do sarcasmo e da censura tanto quanto ele. Nisso, ele tem ferido seus irmãos e desagradado a Deus. A responsabilidade do professor Há uma obra a fazer por parte de cada professor em nosso colégio. Não há nenhum isento de egoísmo. Caso o caráter moral e religioso dos mestres fosse o que deveria ser, melhor seria a influência exercida sobre os alunos. Os professores não buscam individualmente cumprir seu dever, tendo em vista meramente a glória de Deus. Em lugar de olhar a Jesus e lhe imitarem a vida e o caráter, olham ao próprio eu, visando demasiado a atingir uma norma humana. Desejaria que me fosse permitido impressionar cada professor com um avançado senso de sua responsabilidade quanto à influência que ele exerce sobre os jovens. Satanás é incansável em seus esforços para conseguir a aceitação de nossa juventude. Com grande cuidado está ele armando laços aos pés inexperientes. O povo de Deus deve zelosamente guardar-se de seus ardios. Deus é a personificação da benevolência, misericórdia e amor. Os que se acham verdadeiramente ligados a ele não podem estar em divergência uns com os outros. Seu espírito reinando no coração criará harmonia, amor e união. O contrário disso se vê entre os filhos de Satanás. É sua obra provocar inveja, discórdia e ciúme. Em nome de meu Senhor eu pergunto aos professos seguidores de Cristo que frutos estão vocês produzindo? No sistema de instrução usado nas escolas seculares é negligenciada a parte mais importante da educação a religião da Bíblia. A educação não afeta somente em alto grau a vida do aluno aqui na Terra mas sua influência se estende para a eternidade. Quão importante, pois, é que os professores sejam pessoas capazes de exercer correta influência. Devem ser homens e mulheres de experiência religiosa que recebem diariamente luz divina a fim de a comunicar aos alunos. Não se espera, no entanto, que os professores façam a obra dos pais. Tem havido da parte de muitos pais terrível negligência do dever. Como Eli, falham quanto a exercer a devida restrição. Depois, mandam os indisciplinados filhos para o colégio a fim de receber a educação que deviam ter lhes ministrado em casa. Os mestres têm uma tarefa que poucos apreciam. Caso sejam bem-sucedidos em reformar esses extraviados jovens, pouco reconhecimento merecem. Se os jovens procuram a companhia dos que são inclinados para o pecado e vão de mal a pior, então os professores são censurados e a escola é acusada. Em muitos casos, a censura caberia justamente aos pais. Eles tiveram a primeira e mais favorável oportunidade de controlar e educar os filhos. Quando o espírito dos mesmos era dócil, a mente e o coração facilmente impressionáveis. Devido à negligência dos pais, porém, as crianças têm permissão de seguir a própria vontade, até se endurecerem em má direção. Estudem os pais menos do mundo e mais de Cristo. Ponham menos esforço em imitar os costumes e modas do mundo e consagrem mais tempo e esforço a moldar a mente e o caráter dos filhos em harmonia com o divino modelo. Poderiam, então, enviar os filhos e filhas fortalecidos por uma moral pura e nobres ideais a fim de se educarem para ocupar posições de utilidade e confiança. Professores que são controlados pelo amor e o temor de Deus poderiam levar esses jovens ainda mais adiante e mais acima, preparando-os para ser uma bênção ao mundo e uma honra a seu Criador. Ligado a Deus, todo instrutor exercerá influência no sentido de induzir os discípulos a estudarem a palavra de Deus e obedecer-lhe a lei. Encaminhará a mente deles a consideração dos interesses eternos, abrindo-lhes vastos campos de ideais, grandes e enobrecedores temas em cuja apreensão o mais vigoroso intelecto poderá exercer todas as suas energias e ainda sentir que existe um infinito além. Os males da estima própria e de uma não santificada independência que tanto prejudicam nossa utilidade e que acabarão se demonstrando nossa ruína se não forem vencidos provém do egoísmo. Aconselhai-vos uns aos outros é a mensagem que me foi dada repetidamente pelo anjo de Deus. Influindo no julgamento de um homem, Satanás pode empenhar-se em controlar os assuntos de acordo com seus planos. Pode ter êxito em desviar a mente de duas pessoas, mas quando vários trocam ideias juntos há mais segurança. Cada plano será estudado mais rigorosamente e cada movimento rumo ao progresso será considerado mais completamente. Então haverá menos perigo de precipitação de planos desavisados que trariam confusão, perplexidade e derrota. Na união há força, na divisão há fraqueza e derrota. Deus está conduzindo um povo e preparando-o para a trasladação. Estamos nós que desempenhamos uma parte nesta obra, portando-nos como sentinelas de Deus. Estamos buscando agir unidos. Estamos dispostos a tornar-nos servos de todos. Estamos seguindo nosso grande exemplo. Cobreiros, estamos todos lançando sementes no campo da vida. Conforme a semente será acolheita. Se semearmos desconfiança, invejas, ciúmes, amor próprio, pensamentos e sentimentos amargos, haveremos de ceifar amargura. Se manifestarmos bondade, amor, terna consideração para com os sentimentos de outros, o mesmo haveremos de colher. O professor severo, crítico, despótico e desatencioso para com os sentimentos alheios deve esperar que o mesmo espírito se manifeste em relação a ele. Aquele que deseja conservar a própria dignidade e o respeito de si mesmo precisa ter cuidado em não ferir desnecessariamente o respeito próprio dos demais. Essa regra deve ser observada como sagrada quanto aos menos inteligentes, os mais jovens, os mais distraídos estudantes. Não se pode prever o que Deus pretende fazer com esses jovens aparentemente desinteressados. Ele já tem recebido no passado pessoas que não eram as mais promissoras nem atraentes para realizar uma grande obra para ele. Atuando o seu espírito no coração, despertou toda a faculdade para a vigorosa ação. O Senhor viu naquelas pedras brutas não lavradas matéria preciosa, capaz de suportar a prova da tempestade, do calor e da pressão. Deus não vê como vê o homem. Não julga pela aparência, mas esquadrinha o coração e julga retamente. O professor deve sempre conduzir-se como um cristão gentil. Deve manifestar em relação a seus alunos uma atitude de amigo e conselheiro. Se todo o nosso povo, professores, pastores e membros em geral, cultivasse o espírito da cortesia cristã, encontraria muito mais facilmente acesso ao coração do povo. Muitos mais seriam levados a examinar e receber a verdade. Quando cada professor esquecer o próprio eu, experimentando profundo interesse no êxito e prosperidade dos alunos, compreendendo que são propriedade de Deus e que ele tem de prestar contas de sua influência sobre a mente e o caráter desses alunos, então teremos uma escola na qual os anjos se deleitarão em demorar. Jesus contemplará e aprovará a obra dos professores e derramará sua graça no coração dos estudantes. Nosso colégio em Beryl Creek é um lugar onde os membros mais jovens da família do Senhor devem ser preparados segundo o plano divino de crescimento e desenvolvimento. Devem ser impressionados com a ideia de que são criados à imagem de Deus e que Cristo é o modelo ao qual devem seguir. Nossos irmãos têm permitido que sua mente se fixe em parâmetros demasiado estreitos e baixos. Não conservam sempre em vista o plano divino, mas têm os olhos fixados em modelos mundanos. Deveriam olhar para cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e então trabalhar para que seus alunos sejam postos em conformidade com esse caráter perfeito. Caso abaixem a norma a fim de conseguir popularidade e aumento de números, fazendo desse acréscimo objeto de regozijo, estarão demonstrando grande cegueira. Fossem os números indício de êxito, Satanás poderia reclamar a soberania, pois neste mundo os que o seguem constituem a grande maioria. É o grau de força moral de que o colégio se acha possuído à prova de sua prosperidade. A virtude, a inteligência e a piedade do povo que compõe nossa igreja, não seu número, deveriam ser causa de alegria e gratidão. Sem a influência da graça divina, a educação não se demonstrará nenhum bem real. O aprendiz se tornará orgulhoso, vão, fanático. A educação recebida sob a enobrecedora e purificadora influência do grande mestre, porém, elevará o homem na escala do valor moral para com Deus. Ela o habilitará a subjugar o orgulho e a paixão e a andar humildemente diante de Deus como quem dele depende quanto a toda aptidão, toda oportunidade e todo privilégio. Dirijo-me aos obreiros de nosso colégio. Vocês não devem apenas professar ser cristãos, mas exemplificar o caráter de Cristo. Que a sabedoria do alto permeie todo o seu ensino. Em um mundo de trevas morais e corrupção, patenteiem que o espírito que os impulsiona a ação vem do alto, não de baixo. Enquanto se apoiarem inteiramente na própria força e sabedoria, os melhores esforços que fizerem pouco realizarão. Se forem impulsionados pelo amor para com Deus, tendo como fundamento a sua lei, farão obra mais permanente. Ao passo que a palha, a madeira e o mato serão consumidos, sua obra resistirá à prova. Vocês irão encontrar outra vez os jovens postos sob o seu cuidado em torno do grande trono branco. Se permitirem que suas maneiras incultas ou descontrolado temperamento dominem a situação, deixando assim de influenciar esses jovens para seu eterno bem, vocês deverão naquele dia enfrentar as consequências de sua obra. Pelo conhecimento da lei divina e obediência aos seus preceitos, podem os homens tornar-se filhos de Deus. Pela violação dessa mesma lei, fazem-se servos de Satanás. Por um lado, podem eles erguer-se a qualquer atitude na excelência moral. Podem, por outro lado, descer a qualquer profundidade na degradação e iniquidade. Os obreiros de nosso colégio devem manifestar zelo e diligência proporcionais ao valor da recompensa em jogo. A salvação de seus alunos, a aprovação de Deus, vira eterna e as alegrias dos remidos. Como colaboradores de Cristo, tendo oportunidades tão favoráveis de comunicar o conhecimento de Deus, nossos professores devem trabalhar como inspirados do alto. O coração dos jovens não está endurecido nem suas ideias e opiniões estereotipadas, como acontece com os mais idosos. poderão ser conquistados para Cristo através de uma santa conduta, devoção e proceder semelhante a Cristo. Seria muito melhor sobrecarregá-los menos de estudos em outras matérias e dar-lhes mais tempo para as atividades religiosas. Tem-se cometido um grande erro nessa questão. Foi perdido de vista o objetivo de Deus em trazer a existência ao colégio. Pastores têm mostrado sua carência de sabedoria do alto a ponto de unir um elemento mundano com o colégio. Uniram-se com os inimigos de Deus e da verdade para prover entretenimento aos estudantes. Ao encaminhar dessa forma os jovens fazem uma obra para Satanás. Essa obra como todos os seus resultados eles terão de enfrentar de novo diante do tribunal de Deus. Os que seguem tal conduta mostram que não são dignos de confiança. Depois da má obra que têm feito eles podem confessar o seu erro mas será que conseguirão com a mesma facilidade reverter a influência que exerceram? Será proferido o bem-estar em relação aos que têm feito mau uso do que se lhes confiou? Esses homens infiéis não têm construído sobre a rocha eterna. Logo ficará claro que o seu fundamento é areia movediça. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer pois que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4 verso 4 Não é possível limitar a nossa influência. Um ato impensado pode resultar na ruína de muitas pessoas. O procedimento de cada obreiro em nosso colégio está causando impressões no espírito dos jovens, impressões que são levadas para fora para se reproduzirem em outros. deve ficar claro que o objetivo do professor é preparar cada jovem sob seu cuidado para se tornar uma bênção ao mundo. Esse objetivo não deveria jamais ser perdido de vista. Alguns professam estar trabalhando para Cristo, mas como que acidentalmente passam para o lado de Satanás e colaboram com ele. Poderá o Salvador declarar tais obreiros como bons e fiéis servos? Estão eles como atalaias dando a trombeta o sonido certo? Cada um receberá no juízo segundo as obras praticadas nesta vida, sejam boas, sejam más. Recomenda-nos o Salvador, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Marcos capítulo 14 verso 38 Se encontramos dificuldades e no poder de Cristo as vencemos, se nos defrontamos com inimigos e no poder de Cristo os colocamos em fuga, se aceitamos responsabilidades e na força de Cristo delas nos desempenhamos fielmente, então estamos adquirindo preciosa experiência. Aprendemos como não poderíamos fazer de outro modo, que nosso Salvador é socorro bem presente em todo tempo de necessidade. Em nosso colégio há grande obra a ser feita, a qual exige a cooperação de todo professor, e desagrada a Deus que uns desanimem os outros. Mas quase todos parecem esquecer que Satanás é acusador dos irmãos e se unem com o inimigo nessa obra. Enquanto professos cristãos contendem, Satanás está preparando suas armadilhas para os pés inexperientes das crianças e dos jovens. Quem possui mais experiência religiosa tem o dever de proteger os jovens contra os seus ardios. Jamais deverão esquecer que eles próprios ficaram uma vez fascinados com os prazeres do pecado. Necessitamos da misericórdia e paciência de Deus a toda hora, por isso é absolutamente impróprio impacientar-nos com os erros da inexperiente juventude. Enquanto Deus os suporta, ousaremos nós que também somos pecadores repelí-los. É nosso dever considerar sempre os jovens como a aquisição do sangue de Cristo. Como tais têm eles direito ao nosso amor, paciência, simpatia. Se queremos seguir a Jesus, não podemos restringir nosso interesse e afeições a nós mesmos e as pessoas de nossa própria família. Não podemos dispensar tempo e atenção a assuntos temporais e esquecer os interesses eternos dos que nos rodeiam. Tem-se-me mostrado que é resultado de nosso próprio egoísmo o não haver uma centena de jovens empenhados em fervoroso trabalho de salvação do seu próximo onde agora só existe um. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João capítulo 15 verso 12 é o mandamento de Jesus. pece de amor que ele tem dispensado procure então imitar o modelo. Nos moços e moças que têm atuado como professores em nosso colégio tem havido muita coisa que desagrada a Deus. Vocês têm estado tão absorvidos consigo mesmos e de tal modo vazios de espiritualidade que não puderam levar os jovens à santidade e ao céu. Muitos têm retornado a seus lares mais endurecidos em sua impenitência em virtude da falta de amor de vocês por Deus e por Cristo. Andando sem o Espírito de Jesus, vocês têm encorajado a falta de religiosidade, a leviandade, a ausência de bondade naqueles em quem têm tolerado esses males. Vocês não compreendem o resultado desse procedimento. Perdem-se almas que poderiam ter sido salvas. Muitos têm fortes acusam-no de falta de bondade, dureza e severidade. Mas alguns dentre os que o condenam não são menos culpados. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ele. João 8, 7. O irmão nem sempre tem agido com sabedoria, e não tem sido fácil convencê-lo de que deixou de fazer o que melhor convinha. Ele não se tem seu método de ensino e sua maneira de tratar os estudantes. Mas os que o condenam por seus defeitos poderiam por sua vez ser igualmente condenados. Cada pessoa tem defeitos peculiares de caráter. Alguém pode estar livre das fraquezas que vê em seu irmão, embora possa ter ao mesmo tempo faltas até mais graves à vista de Deus. Esse cruel criticismo de uns em relação aos outros é inteiramente satânico. Foi me mostrado que o irmão merece consideração pelo bem que tem feito. Seja tratado com bondade. Ele tem realizado o trabalho que deveria ter sido dividido por três homens. Os que estão avidamente procurando suas faltas pensem no que eles têm feito em comparação com ele. Ele trabalhou arduamente enquanto outros procuravam descanso e prazeres. Ele está exausto. Deus desejaria vê-lo aliviar de algumas de suas cargas extras por algum tempo. São tantas as coisas com que tem de dividir o seu tempo e atenção que não pode fazer justiça a ninguém. Não deve o irmão permitir que seu combativo espírito se exalte e o conduza à justificação própria. Ele tem dado ocasião a insatisfações. O Senhor tem-lhe apresentado isso em testemunho. Os estudantes não devem ser encorajados a desenvolver o hábito de procurar faltas. Esse espírito de queixa aumentará se encorajado e os estudantes sentir-se ão em liberdade de criticar os professores que não apreciam e o espírito de insatisfação e discórdia aumentará rapidamente. Tal coisa deve ser reprimida até que seja extinta. Não será esse mal corrigido? Não abandonarão os professores o seu desejo de supremacia? Não trabalharão em humildade, amor e harmonia? O tempo dirá.